Olá Jardim 1, tudo bem com vocês crianças? Preparados para iniciar mais um dia de aula? Quero ver quem está preparado, deixa eu ouvir, bem alto. Isso, nossa, vocês estão preparados mesmo. E para iniciar o nosso dia, o que a gente precisa? Descobrir que dia que é hoje. Se ontem Jardim 1, que começou o mês novo, o mês de julho, se ontem foi dia 1 de julho, qual é o número que vem depois do 1? Essa vocês vão descobrir fácil, fácil. É o número 2, isso mesmo. Então, hoje é dia 2 de julho de 2020. E hoje é quinta-feira, pessoal. E antes de iniciar a rotina, eu quero fazer uma coisa. Quem sabe o que é isso? Vocês já sabem que é o meu potinho de letras, não sabem? Então, a atividade do dia hoje vai ser caixa de letras. Então, eu já vou sortear aqui, porque aí depois eu também já faço a minha lista e a gente compartilha na hora da atividade do dia. Combinado? Então, ó, energia positiva no ar. Deixa eu ouvir, deixa eu sentir essa energia. Chacoalha a mãozinha. Vou sortear, vou fechar meu olho. Peguei uma letra, Jardim 1. Que letra será que eu peguei? Essa letra aqui, ó. Que letra é essa, crianças? É a letra I. Isso mesmo. A letra I da Isabela. Olha aqui o nome da Isabela, ó. Começa com a letra I. Então, hoje, a caixa de letras será com a letra I. Vocês vão ter que encontrar objetos, fazer uma lista e depois a gente vai conversar mais um pouquinho, porque eu vou mostrar tudo que eu encontrei pra vocês. Combinado? Então, agora, crianças, não esqueçam, ó, que eu sorteei a letra I. E agora, então, vamos iniciar a nossa rotina do dia. Bom, crianças, vamos iniciar a nossa rotina de hoje. Eu já coloquei a data que nós contamos no calendário. Hoje é dia 2 do mês 7 de 2020. E hoje é quinta-feira. E eu já coloquei os números também. Vocês podem me ajudar a contar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E hoje eu deixei um tracinho no lugar da primeira letra das palavras, porque vocês vão me ajudar. Então, eu já escrevi a palavra, só que falta a primeira letra. Combinado? Então, vamos lá, ó. Número 1. Qual foi a primeira coisa que nós fizemos hoje? O calendário. E com que letra eu escrevo a palavra calendário? Qual será que é a primeira letra, Jardim 1? É a minha letra, do meu nome, Camila, Catarina. Tem uma fruta que se chama caju, que começa com essa letra. Isso mesmo, é a letra C. Agora, número 2. Nós estamos fazendo a rotina. Qual será a letra que eu uso primeiro para escrever rotina? É a letra da Rafaela, do Rafael, do Ricardo. Isso mesmo, Jardim 1. A letra R, para escrever a palavra rotina. Número 3. Depois da rotina, nós temos uma atividade. Como será que eu escrevo atividade? Qual será a primeira letra que eu uso? Ah, muito bem, Jardim 1. A letra A. Número 4. Nós vamos ter a aula da Teacher Duda, que é a aula de inglês. E qual a primeira letra da palavra inglês? É a letra da Isabela? A letra do índio. A letra I, Jardim 1. Muito bem. Número 5. Nós temos a atividade surpresa. Para escrever a palavra surpresa, qual é a primeira letra que eu uso? Essa letra é a mesma letra que eu escrevo sapo, sapato. É o S, de surpresa. E por último, número 6. Nós temos a história do dia. Qual a letra que eu uso para escrever a palavra história? Quem vai lembrar o nome dela? É aquela letrinha que não tem som. Isso mesmo, Jardim 1. A letra H. Então, nós já preenchemos todas as primeiras letras que nós precisávamos, que estavam faltando. Calendário, rotina, atividade, inglês, surpresa e história. Olha, já contamos o calendário, terminamos a nossa rotina e agora nós vamos para o número 3. Atividade do dia. Bom, Jardim 1, vamos então iniciar a nossa atividade de hoje. Vocês lembram que eu sorteei uma letra, não é? Então, a atividade de hoje é caixa de letras. E o que nós temos que fazer? Uma lista com tudo que a gente encontrar com a letra I, que foi a letra que eu sorteei. É a letra I da Isabela. Isso mesmo. A letra I foi um pouquinho difícil. Eu procurei alguns objetos na minha casa e sabe o que eu encontrei? Essas coisas aqui. Alguém sabe me dizer o que é isso? É imã, sabe imãs de geladeira que a gente coloca para enfeitar a geladeira e deixar ela bonita? Ou tem alguns imãs que tem telefone de lugares que a gente precisa da pizzaria, da esfiraria. É isso mesmo. Então, ó, eu peguei alguns imãs da minha geladeira e coloquei aqui para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa da minha lista foi imãs, que começa com a letra I. Depois vem o M, depois o A, depois o S. E, jardim, eu encontrei só o imã na minha casa. Mas aí eu escrevi algumas outras palavras que eu conheço, que começam com a letra I, para mostrar para vocês. Aqui eu escrevi a palavra índio, que começa com a letra I também. E esse I é muito forte, porque ele tem um acento agudo. Então, fica índio. E eu desenhei um índio aqui. A outra palavra que eu escrevi foi irmão. É isso mesmo. Irmã e irmão começam com a letra I. Então, eu escrevi aqui na lista. E tem um animal. Não sei se vocês conhecem. Vocês podem até pesquisar depois que animal é esse. A iguana. Iguana também começa com a letra I. Então, eu escrevi quatro palavras. Uma, duas, três, quatro. E mesmo que essas outras palavras eu não encontrei aqui na minha casa, eu escrevi para vocês conseguirem ler junto comigo. Tá bom, jardim? Então, ó, caprichem na lista de vocês. Quem não encontrar muita coisa, pode também usar as palavras que a ProCamila usou aqui. E aí, depois vocês me mostram. Combinado? Olá, meus amores. Voltei para a gente conversar mais um pouquinho. E também para explicar para vocês a atividade surpresa de hoje. Sabe qual é o nome da brincadeira? Corra para o nome. Nós já brincamos dessa brincadeira lá na escola. E eu acho que vocês vão se lembrar. É uma brincadeira com nomes. Então, o que vocês vão precisar? De tiras de papel, ó. A ProCamila cortou uma para vocês verem direitinho. Então, vocês vão precisar de cinco tiras de papel, tá bom? Porque nessas tiras de papel, vocês vão escrever. Em uma, vocês vão escrever o nome de vocês, ó. Igual eu escrevi o meu, Camila. E nas outras quatro, vocês vão escolher quatro nomes. Pode ser nomes das pessoas da família de vocês. Ou pode ser nomes de amigos da escola. Vocês que vão decidir, combinado? Ó, eu escrevi o meu nome. E no outro, eu escrevi João, que é o nome do meu irmão. É isso mesmo. Então, como que vai ser a brincadeira? Depois que vocês tiverem as plaquinhas com os nomes escritos, são cinco nomes. Vocês vão escolher um espaço da casa de vocês, que dê pra correr. E aí, vocês vão colocar os cinco nomes lá no chão. Então, vai colocar um do ladinho do outro. E aí, um adulto vai falar assim pra vocês. Você vai ter que achar o nome do João, por exemplo. Ó, eu escrevi nome João. Então, a mamãe vai falar filho. Você vai ter que achar o filho ou filha. Você vai ter que achar o nome do João. E aí, quando a mamãe falar já, você vai correr pro nome do João. Mas você tem que encontrar o nome certo. Então, depois que vocês fizerem as plaquinhas com os nomes, a mamãe, ou o papai, ou o adulto que tiver com vocês. Vai olhar esses nomes e ele que vai escolher pra que nome você tem que correr. Entenderam? É muito fácil. Coloquem as plaquinhas de nome no chão. E quando derem a ordem pra você, encontra o nome tal. Você tem que correr pro nome daquele amigo. Combinado? É uma brincadeira que vocês podem fazer várias vezes. Vocês podem trocar os nomes também. Já fez com cinco nomes? Escolhe mais cinco outros nomes de alguém da família. Ou de mais amigos da escola. Então, vocês podem fazer um pouquinho por dia. Combinado Jardim 1. Então, essa é a atividade surpresa de hoje. Corra para o nome. E também, não esqueçam que hoje tem aula de inglês da Teacher Duda. Tá bom? Ó, um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.